Amém das 20 de janeiras, senhores, vimos cantar Boas festas e alegria, vos queremos desejar Desejar um bom ano novo, à vossa família e a todo o povo Para quem está ouvindo esta nossa melodia Bom dia a todos, começámos aqui a Semana da Melhor Forma, não é? Está-nos sempre aqui uma energia, isto é para nós trabalharmos melhor também para vocês Gostaram de vir aqui hoje? Sim! Nós gostámos muito porque, para já, ouvir gente muito bonita Gente mais nova, gente mais velha e depois todos poderem cantar em conjunto, é fantástico E nada melhor que recebermos a vossa visita no dia 2 com as crianças, que são o futuro Mas também vós, que já são jovens há mais tempo, que já têm o conhecimento da vida É um momento muito importante para nós, não só o facto de se deslocarem aqui aos passos do Conselho Para vos vermos, para vos ouvirmos, mas acima de tudo para reforçar aquilo que é a nossa missão De trabalhar para o futuro, mas também para o presente Obrigado! Obrigado! Obrigado!